Senhoras e senhores, meninas e meninos, estamos começando mais um Chave de Leitura. É a Chave de Leitura, né? Tá certo? É pra você. Beleza e tal. E o nosso programa especial com um grande convidado, Ciro Raman, do Brasil que deu certo. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes. Nesse belíssimo podcast aí. Ótimo. Hoje eu estou realizando um dos meus top 15 sonhos da vida. Eu também, cara. Cara, vou dizer assim pra ti, cara. Eu tenho quatro pessoas chamadas Ciro que eu quero entrevistar, cara. Que eu quero trocar uma ideia. Um eu já estamos fazendo agora, que é o Ciro Raman. Tem também o Ciro Bottini. Claro, claro. Esse eu também quero. O Ciro do Catfish. Ah, verdade. E um outro Ciro que eu não quero falar de política, que eu vou deixar pra falar a outra hora. Não, mas cara, o Ciro Bottini é um sonho que eu tenho também. Um dia eu pretendo entrevistá-lo no meu canal, no Brasil que deu certo. O cara é um gênio, né, cara? É um ícone. É o maior ícone das vendas na televisão, né? A hora que você fala em vendas na TV, é o primeiro nome que você lembra, né? Pior, cara. Póssil. Exatamente. Mas então, pessoal, a gente trocou uma ideia aí. A gente estava... Na realidade, foi o Ciro que deu a ideia da pauta da gente conversar sobre essas produções, essas belíssimas produções do audiovisual deste nosso querido Brasil. Porque quem precisa de Hollywood quando a gente tem filmes como Inspetor Faustão e o Malandro, né, cara? Então a gente vai trocar uma ideia aí sobre esses filmes, né? E eu já vou, então, já que a gente comentou em Sérgio Malandro e tal, eu já vou jogar na pauta esse filme Inspetor Faustão e o Malandro. Um clássico aí da nossa... do nosso audiovisual. Vocês assistiram esse filme? É um dos poucos filmes que tem rap e um rap bom. Exatamente. Cara, eu tenho uma confissão a fazer. Eu nunca assisti a esse filme. Rapaz, cara. Sério, velho? Não, mano. Para a vida pra assistir, mano. Eu preciso fazer essa lição de casa. É que esse filme eu nunca vi. Inclusive, assim, eu queria vê-lo pra até comentar sobre ele no meu canal, né? Eu queria fazer um vídeo sobre... Eu conheço a música. O rap do homem, claro que eu conheço, assim. Mas o filme, cara, eu não tenho memória de estar assistindo nem quando criança, assim. Então, eu não lembro. Eu não vou poder opinar. Só sobre a música. Esse filme, ele é o auge do Faustão, cara. O Faustão, depois disso, ele tá sempre se remetendo àquele filme, tá ligado? É o que eu ouço falar. É o que eu ouço falar. É que eu quero ver com carinho, assim. Eu quero ver direito, sabe? Eu quero parar e ver, assim, né? Não, mas é isso mesmo. Esse jeito tem que ser feito, né? Ô, Ciro, vou só dizer uma coisa pra ti, cara. O Paulo César Perei faz a voz de Deus, cara, nesse filme. Putz, não. Eu tô ligado, eu tô ligado. Tem... Eu acho que eu já assisti, na real, eu assisti alguma resenha na internet sobre o filme, né? Se eu não me engano, eu assisti um cara que comentava, assim, em tempo real o filme, sabe? Mas eu não parei pra ver o filme, né? Tipo, eu sei do que se trata, assim, e tal, mas eu admito que parar pra ver o filme, assim, dar um play nele, do começo ao fim, eu não fiz isso até hoje na minha vida. Esse, inclusive, esse canal que tu comentou aí, que comentava em tempo real o filme, não é Os Decrépitos? Putz, eu não lembro, cara. Faz muito tempo, assim. Era um cara, só sozinho, se eu não me engano. Ah, era um cara. Mas eu não lembro direito. Faz anos, assim, que eu vi isso lá. E a gente... Porque essa época ali, no início dos anos 90, bom, e o cinema brasileiro até hoje sofre, né, com conseguir grana, conseguir verba, agora mais ainda, né, com a situação política atual do país. E nessa época aí, foi logo depois, né, da final da ditadura e aquela coisa toda, e o cinema tava bastante prejudicado por conta de tudo que a gente sofreu aí, né, nesses tempos do regime militar. E foi logo no final dos anos 80 e início dos anos 90 que foi feito esse filme. E aquela coisa, né, cara, o tipo do filme que a gente olha e pensa, assim, tipo, cara, qual é que é... Oi, alô? Acho que tinha caído pra mim. Ah, tá, tu... Não, o que eu tava comentando é que esse filme foi feito no final da ditadura, começo dos anos 90, ali, tinha acabado a ditadura, tinha voltado, né, a redemocratização e o cinema passava por uma época bastante difícil, né, como sempre passou, né, o cinema brasileiro sempre sofreu muito, né, pra conseguir verba, etc. Só que eu fico pensando, né, cara, se é tão difícil de conseguir verba, assim, quem é que vai atrás de um financiamento de uma verba pra justamente fazer um filme desse, né, cara? Espetor Faustão e o Malandro, né? É, pois é, essa época aí, ela... Eu acho que ela é muito marcada por esses filmes com grandes astros, assim, né, até... Uns dias atrás eu tava assistindo com a minha namorada o... Como é que chama? Eu tava passando na televisão, uma escola atrapalhada. Sim. Que é um filme dos trapalhões, mas os trapalhões mesmo, eles aparecem muito pouco no filme, né? Na verdade, as estrelas desse filme são supla, né, e a Angélica. E tem um grande elenco, assim, né, o Polegar tá no filme, o Gugu, né, o Gugu, que era o empresário do Polegar, ele tá no filme, ele tem uma participação lá como professor de música e tal. Nossa. E é engraçado o filme, assim, né, porque... Eu acho que é engraçado pra gente porque é antigo, assim, né, e você viu... Você sabe onde aquelas pessoas foram parar depois, né? Você viu o Rafael Ilha, assim, menino, né, com aquela carinha de anjo, assim, sabe? Aí você fala, caralho, velho, olha o Rafael Ilha, né? Eu acho que tem muito disso, assim, né, da gente ver uma graça numa coisa que, pô, nossa, isso fez parte da minha infância, assim, né, fez parte da... Enfim, do nosso processo como jovens brasileirinhos, assim, né? Com certeza. E o que tu comentou do Rafael Ilha, né, cara, quem diria que o Rafael Ilha ia passar por tudo que passou? E quem diria que ele ia ser o astro agora dos reality shows da Record, né, cara? Porque, cara, ele é quase que uma... uma força da natureza, né, esses reality shows da Record, né, cara? Total. Eu gostei muito da primeira participação dele no Power Couple Brasil, que ele... Ele tava totalmente psicopata, assim, sabe? Ele tritava muito com a... Se eu não me engano, era com a mulher do Silvinho Blau Blau. E aí... Cara, era demais, assim, porque ele chamava ela de Janaraca, assim... Eles tritavam muito, assim. Ela odiava ele e ele odiava ela. E na Fazenda, eu achei ele bem mais contido, assim, já depois. Tanto que ele ganhou a Fazenda, né? Ativou o público, né? É, eu achei que ele foi... Ele jogou um pouco... Um pouco mais maneiro, assim, pra conquistar o público mesmo. Foi, talvez, uma estratégia ali dele. Eu ia te perguntar... Tu lembra daquela cena dele parado perto dela cozinhando, ele com aquele raibã, aquele óculos AmberVision, assim, cara? Sim, sim. Tipo, ela... Não, eu tô fazendo feijão, né? Não posso olhar você fazendo feijão, né? Alguma coisa assim, né? Cara, é um gênio, né? É um gênio da nossa cultura. Olha que diálogo, né? Eu não posso ver você fazendo feijão. É, eu não sei se é exatamente isso, mas é alguma coisa desse naipe, assim, que ele fala, né? Porra. Genial. É fantástico isso. Ou seja, eu queria te perguntar dos psicopatas de reality show, cara, quem é o teu preferido e o teu menos preferido? O que tu mais gosta e o que tu menos gosta? Ah, Eliezer, né? Preferido, sim. Puta, Eliezer, ele é incrível também. Eu... Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre ele em breve, agora no canal. Sobre Eliezer. Sobre toda a trajetória de Eliezer nos reality shows, né? Porque tem muita coisa pra falar, né? Tem aquele momento dele explicando como é que a virada do técnico, né? Do DJ, assim, né? Tem o... Tem o... Cara, tem o momento dele que ele sofreu uma pegadinha lá do Lucas Salles, aí foi agora no Power Couple também, que ele falou que a produção falou que ele tinha que ficar um dia inteiro sem abrir a boca, assim. E aí ele acreditou, tá ligado? Que demais, cara. O Eliezer é demais. Tem aquela imagem sensacional dele comendo pizza usando luvinha, né, também. Mas isso foi fora já, né? Tá louco? Cara, o Eliezer é demais, assim. Eu tô com uma cara já pra gravar um vídeo sobre ele, mas ainda não fiz isso. Eu gosto muito do Marcelo Dourado também. Hum, olha aí. Grande figura aí, que teve uma grande importância aí pros BBBs, né? Inclusive se mostrou um grande defensor da democracia aí nas últimas eleições. que surpreendeu muita gente, cara. Fez vários posts lá, enfim, detonando todo mundo que tava votando no Bolsonaro e tal, e falando que os pais dele foram exilados, né, durante a ditadura no Chile e tal. E, pô, grande figura. Marcelo Dourado aí também fez história, né? Agora, menos favoritos, cara, eu diria que a galera é anti-jogo, né? Essa galera que só gosta de fazer média. Eu diria que o elenco inteiro do último BBB, por exemplo. O elenco inteiro do BBB 19. Foi horroroso, né? Foi bem ruim, né? Uma droga. Foi péssimo. Acho que a galera... A galera... Não, a galera só quer fazer média agora, só quer que a seguidora no Instagram e não quer causar mais. Ô, Rafael, e o teu, cara? Eu acho que os caras combinaram. Oi, desculpa, Fernando. O que foi? Eu ia dizer que os caras combinaram, porque o elenco do Masterchef também é um lixo, mano. Uhum. Eu não sei se isso talvez seja um reflexo dos nossos tempos também, né? Porque hoje eu vejo meio assim. Eu acho que a galera entra nesse tipo de programa pra dar uma bombada no Instagram, né? E fazer um monte de contratinho depois, assim. E aí, enfim, ninguém quer se queimar quando tá lá, né? Você tá lá na Globo e tal, você quer parecer um bom moço, né? Uma boa moça. Você não quer... pagar de loucão, assim, lá, né? Embora que a menina que ganhou ali, pelo amor de Deus, né, cara? A menina falava cada coisa que tá louco, né? É, nossa, não. Esse BBB foi tudo lamentável, assim, né? Ô, Rafael, e o teu psicopata de reality show favorito e o menos favorito? O que tu mais gosta e o que tu menos gosta? Fifi na sua cara! Mano, aquele cara é um gênio, mano. Aquele cara é um barulho. É, o Becker é um... Sei lá. Ele deve ser um robô programado pra causar bagunça, tá ligado? Ele é... Ele causa fora dos realities também, né? Sim, mano. É legal, ele... Teve um episódio da Fazenda que ele começa a fazer... A falar um monte de loucura, aí o pessoal, tipo, fica estranhando ele ali. Viu, ó? Eu tô atuando, eu sou um ator. Eu tô atuando. É que eles falaram em mim, tá vendo? Eu posso falar vocês, a hora que eu fizer. Eu falei, caralho, mano. Tipo, Inception, tá ligado? Ele entrou no bagulho pra interpretar um personagem, mudou o personagem, voltou pro personagem original e saiu dele em três minutos. Falei, caralho, velho. É nosso Tom Cruise. É nosso Tom Cruise. É nosso Tom Cruise. É legal que ele fala isso na Oprah. É que nem War, cara. É que nem War. Vocês estão todos contra mim e tal. Tipo, coxa. Olha a referência, né, cara? É que nem War. Que isso, velho. E o que também... Ele tá muito foda agora, recentemente, que ele tá fazendo uns vídeos cantando umas músicas do Charlie Brown, assim, né? Porque ele quer interpretar um chorão, assim, num possível filme do Charlie Brown. Olha ali. Ele tá... Ele afirma que ele é o... Acho que ele até afirmou isso, não sei se foi em algum programa que ele deu uma entrevista, não sei se foi pro Danilo Gentili, tá ligado? Ele tá... Porque antes ele tava convicto que ele tinha que interpretar Jesus Cristo, né? Na novela da Record. Ele sabia que o papel era dele. Agora, acho que ele encanou nessa de chorão aí, velho. Bem parecido, né, inclusive? É. O nosso Jesus Cristo, né? O nosso, exato. Com amor. Cara, que demais, cara. Cara, eu ainda quero ver ele contracionando com o Ricardo Mac, cara. Porque, pra mim, é outro cara, assim, que é... Enfim, é meu conterrâneo aqui. Inclusive, se tu for, pra Porto Alegre aqui, for no Moinhos de Vento, assim, há 90% de chance de tu encontrar o Ricardo Mac, né? Parece que o cara é meio onipresente ali, né, cara? Pô, eu tenho que voltar. Faz tempo que eu não vou pra Porto Alegre. Fui uma vez na vida só. Pô, cara, quando vier, tu dá um grito aqui, mano. Com certeza, velho. Pra gente trocar uma ideia aí, cara. Pô, com certeza. Acho que foi em 2011 que eu fui. Faz muito tempo já também. Não, tá na hora de voltar, velho. É. É. É, com certeza. Ô, Rafael, e o teu psicopata que tu menos gosta, cara? O que eu menos gosto é o Dado Alabella. Ah, pior. Com motivos de loucura também, né, mano? Pelo amor de Deus. E era legal quando os dois batiam de frente, né? Eu lembro do episódio da Fazenda que o teu Becker tá... Cara, ele tá assim, ó, tipo, a 5 centímetros da cara do Dado, gritando que nem um insano e metendo o dedo na cara do Dado. Escolhido, cara. Pessoal, eu vi o pessoal aí mó frisson, porque falando de Vingadores Ultimate lá, que ia ser o maior crossover e tal, é como se ninguém tivesse visto a Fazenda, né? Ninguém tivesse acompanhado essa treta aí dos dois, tá ligado? É que ali foi época. Vem ao vivo essas coisas, você não tá esperando. É que o Dado Alabella, ele é um doido do mal, assim, né? É disso, exato. E se fosse um jogo de RPG, ele teria mal e caótico. É, verdade. Caótico Evil, né? Isso, caótico Evil. Pior tipo de personagem que você tem. Cara, eu gosto muito, assim, ó, o meu personagem de reality show preferido é aquela menina do Catfish que tinha um relacionamento com ela mesma, cara. Chegou a ver isso aí, Ciro? Cara, talvez eu tenha visto alguma notícia sobre isso. Cara, era demais, cara. Eu não cheguei a ver o programa, não. Porque, assim, ó, eu recomendo que tu assista, deve ter na internet, cara, porque, assim, ó, ela tava num relacionamento seríssimo, assim, com um rapaz e tal. Aí o Teuxará, lá, o Ciro e o outro rapaz vieram, né, o Ricardo, eles foram atrás, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, cara, foram pra Porto Alegre procurar o cara. Não, não tem ninguém aqui e tal, não sei o quê. Só que daí foram até a Serra procurar o cara, não existe, não, a gente não conhece fulano e tal. Só que, assim, ó, o cara tinha rede social, os parentes do cara tinham rede social. Então, era uma coisa bem incrível, assim, né? Até que chegou um ponto que eles foram, eles foram, assim, impressionando ela, até que uma hora ela falou, cara, que ela tinha criado aquele personagem e criado toda a família do cara, Júlio. E ela tinha se apaixonado por aquele personagem. Caramba, que doideira. O Night Shyamalan faz isso aí e ele ganha Oscar, mano. Com certeza. Pô, não, real, é verdade, né? Com certeza, cara. Doideira, doideira, que doideira isso, né? Com certeza, cara, é fora do normal, cara, é fora do normal. Eu fiquei com pena, né, porque com certeza é uma pessoa que tem problemas psicológicos, né, cara? Faz, né, cara? Certeza, né? Mas... É, dá um pouco de pena, assim, realmente. Hoje eu tava vendo um post de uma mina postou no Twitter, né, ela foi bloqueada pelo ex-namorado, enfim, terminou o namoro, né, o namorado terminou com ela e aí a mina fica mandando mensagens pro cara, tipo, como se ele... Ela fica mandando umas mensagens mó tristes, assim, sabe? Ah, eu sei que você não está me vendo e tal, você não sei o quê. E ela... E textos e textos e ela tirou um print e postou no Twitter. Tinha, sei lá, 10 mil RTs, tá ligado? Tipo, a galera acha que esse tipo de maluquice é saudável, velho. Não, é, pode crer, né? Não é. Assim como a menina aquela que tá vendendo vendeu água do banho, né, cara? Viu a Britânica aquela que vendeu água do banho? Eu não vi, isso eu vi. E a Nerdaiara tudo comprou, cara, e os maluco começaram a contrair herpes que estão tomando água do banho da guria, cara. Pá, pelo amor de Deus, né? Cara, que tempo pra se viver. Que tempo pra se viver, cara. Eu ia falar exatamente isso, mano. Que tempo pra se viver. Cara, eu queria perguntar pra vocês aí, então, fazendo uma rodada, então a gente falou agora do Espetor Faustão e o Malandro, falamos da uma escola atrapalhada, né, com Supla e Angélica. Eu queria perguntar pra ti, então, Rafael, qual filme tu traz aí pra nossa roda de conversa, o filme brasileiro, uma grande produção brasileira? Cara, talvez uma das melhores coisas que o Brasil já produziu em termos de cinema, que é a Cinderella Baiana de 98, estrelada por Carla Pérez, que é a nossa Julia Roberts. Esse eu vi, esse eu vi. Tu viu esse aí, cara? Aquilo ali é demais, cara. Meu Deus do céu, tem tudo. Tem interpretação, tem dança, tem criança. Tem Lázaro Ramos. Tem Lázaro Ramos. Tem Lázaro Ramos. Porra, mano. Tem Lázaro Ramos. Tem Lázaro Ramos. Acho que tudo que você precisa ter num filme, você tá lá, mano. Sensualidade, na medida certa, né? Tem Alexandre Pires também, né? Alexandre Pires. Olha, no auge do romantismo dele, pá, porra. Cara, eu acho muito foda a participação do Alexandre Pires nesse filme, né? Porque ele atua como ele mesmo, né? E a Carla Pérez, ela atua como se fosse uma fã, né? Ela entra no camarim e acha que ele dá um beijo, né? Ela não lembra se ele dá um beijo na boca ou na bochecha, assim, mas ela desmaia, né? Depois do beijo. É sensacional, assim, na época em que eles estavam juntos ainda, né? Aham. Quem não desmaiaia, né? Teve uma época que era moda, né? Teve uma época que era moda, você, tipo, fazer filme brasileiro e pegar casais da vida real pra apontar no cinema. Uhum. Sim, sim. Aí quando eu, tipo, ouvia qualquer coisa assim, sei lá, tipo, Sérgio Malandro e a Xuxa lá no Lua de Cristal, você fala, ah, deve estar namorando também. A Xuxa, inclusive, deu uma declaração sobre isso recentemente, né? Não sei se vocês viram. Não. Alguma entrevista que ela deu, alguém perguntou, ah, você beijou o Sérgio Malandro de verdade? Ela falou que ele tentou botar a língua, só que eu tirei. Pô, a Xuxa. Coitado do Sérgio Malandro. Agora ele tem uma carreira internacional em Hollywood com o Mib e ela não tem nenhum tem o cara, tá vendo? É verdade. Olha só, viu? É verdade. O Suple Angélica, né? Tipo, uma pena que esse casal aí não vingou também, né? Ah, pô, pô. Imagina, a Angélica não estaria com o Luciano Huck hoje, né? Ela só tinha a ganhar, cara. Imagina, ela teria um parentesco com o Suplicy, com o Eduardo Suplicy. Eu ia falar isso, ela foi da esquerda pra direita, né, cara? Faz muito pra direita, né, cara? Pô, que tristeza. Eu tava vendo ontem, o Marcos Mion tava no Pipocano ontem, ele tava falando a respeito de como eles tiveram a ideia de começar a tirar sarro do Supla e tal, assim, né, cara? Ele disse, e é uma coisa que eu não lembrava, cara, porque, tipo assim, hoje em dia o Supla é mais conhecido aqui no Brasil, o pessoal, a garotada, de repente, comenta mais a respeito dele, mas nos anos 90, quando ele foi morar nos Estados Unidos e fazer música lá, ninguém mais, muita gente não lembrava mais dele aqui, cara. O que ele tinha lançado... Eu não lembrava mesmo. Não lembrava, cara, o que ele tinha lançado de... Ninguém lembrava, cara. É, exato, e daí o Chuck, né, que era o diretor do Pior Esclips, uma vez chegou pro Mion, assim, e disse, né, cara, Bah, ô, cara, tu lembra do Supla? E daí botou a música do Japa Girl ali, né, a Green Hair, né? Então foi tudo graças ao Chuck, isso, o estouro do Green Hair. Eu tô pra entrevistar o Chuck faz um tempo aí, eu já... Pra ele contar um pouco desses bastidores aí do Pior Esclips também, né? Deve ter história, né, mano? É, já tô em contato com ele, mas bom saber que foi ele que... que trouxe a ideia aí de falar do Japa Girl, né? Que dizem... Tem várias lendas urbanas que dizem que o Supla gravou na casa de um traficante, né, porque ele grava com o pessoal da rua ali, né, a gente vê no clipe ali que ele tá gravando com os populares que tão passando ali e tal, né? Em Nova York, né? Em Nova York e tal, né? E dizem que era na casa de um traficante e tal, isso tem várias lendas, né, que rodeiam, né? E, cara, falando em convidado do Brasil que deu certo, cara, vou fazer um pedido aqui como fã, por favor, cara, traz o cara do B5 mais vezes aí, porque o cara é bem engraçado, cara, o Serginho B5. Cara, é demais, velho. Porra, B5 é demais, velho. A gente gravou uns vídeos nesse fim de semana, aí eu tô pra soltar, né? Então, você revelando em primeira mão aqui, vai ter vídeo novo com o B5 essa semana ainda. E o nome do cara vai ficar B5, né, cara? Porque eu sei que é Sérgio o nome dele, né? Vai ficar, vai ficar B5. Inclusive, nesses vídeos novos, eu já estou chamando ele de B5 e tal, porque pegou, né? Todo mundo nos comentários lá falando, ah, o B5 voltou pro canal, não sei o quê, ficou o B5, né? Inclusive, chegou no B5, né, o vídeo que a gente fez sobre o B5. Chegou no B5 verdadeiro, né? Cara, que demais, cara. Sério mesmo isso, cara? Sério, sério. Ele me adicionou no Facebook, né? Ao contrário do amigo lá do Neurônio MTV, lá do casal, o B5, ele me aceitou. Só que, infelizmente, ele tá morando em Londres, esse cara. Ah, tá fácil. E aí eu vou ter que fazer uma entrevista, sei lá, por Skype com ele, né? Não sei, tipo, se eu consegui fazer o meu Skype funcionar aqui. Agora tu já sabe, né? Agora tu já tem a senha, hein? Exato, agora eu já tô... Já tô mais ligeiro agora. Oi? O som? Hã? Não, pode falar, desculpa. Pode falar. Não, eu ia só voltar no assunto do Supla, cara. Ah, claro. Eu ia falar que, realmente, aquele lance lá, o Marcos Mion, ele meio que inventou o Supla, cara. Porque, de fato, ninguém lembrava dele e eu acho que... Eu não sei se o Supla gosta, hoje em dia, que fale muito sobre isso e tal, porque o Supla, ele se leva muito a sério, né? Sim. Tipo, isso aí é uma zoeira, né? Só que, cara, eu acho que, tipo, ele deve muito ao Marcos Mion ali, porque, realmente, o Marcos Mion e a força que o Pior Esclips tinha, meio que deu uma catapultada na carreira aí do Supla, né? O cara saiu no underground do funk pra tomar café da manhã com a Ana Maria Braga e o Loura José, né, mano? Sim, sim. Total. Pra ter o disco mais vendido de banca do jornal no Brasil, né? É, mano. Foi tu que comentou, né, Rafael, que ele é tri bem respeitado no meio punk, né, cara? Sim. Não, quando era moleque, sim. Tipo, 16, 15 anos, era funk de rua lá em São Paulo, né? Lá no ABC. E o pessoal que era das antigas, o pessoal falava mó bem do Suplicy e eu não sabia quem era, né? Foi descobrido só no Pior Esclips, o maluco. Mas ele é mó respeitado no underground do punk. O Suplicy. O Suplicy. Não o Supla. O Supla. O Suplicy também, né? O Suplicy é respeitado, mas o Supla não, né? Suplicy também. Supla é até mais, inclusive. Não, então, isso que eu ia falar. Eu ia falar, pô, eu acho que o Suplicy é o maluco mais respeitado ainda. Ah, pelo amor de Deus, velho. O Suplicy lá, mas quando eu era moleque, moleque não, né? Eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul com 24 anos. E na época, mano, quando o Suplicy começou a frequentar os rap lá na Zona Sul, a gente ficava, caralho, mano, cara mó corajoso, tá ligado? Tem gente, rapaz. E porra, capão redondo, né? Não é desbarbada não, velho. O idoso, né? No meio da galera lá. Político ainda lá com a galera no rap, pá, caralho, mano. Que maluco foda. Rico, né? Pois é, Matarazzo, né, velho? Tipo, a gente esquece. Matarazzo, né? Matarazzo, mano. O Mion comentou, né, nessa entrevista ali do Pipocando, que no início, cara, o Supla realmente, o Supla veio da... Ficou sabendo lá, né? Chegou até ele lá em Nova York e ele veio ao Brasil saber quem é que é o cara que tava falando dele, né? E ele, no início, realmente, ele ficou muito bravo com o Mion. Ele disse assim que o Mion comenta que naquela época, obviamente, não tinha YouTube e tal, pra te conhecer, saber o que estão falando de ti e tal, tu tinha que ir até o lugar, né? Então, ele disse que na época, assim, ele ficava meio que com medo, cara, quando, na época, o Mion não é o maromba que é hoje, né? Era um cara magrinho. E ele disse que ele ficava com medo, assim, quando o Supla chegava perto dele, que o Supla fazia aqueles movimentos de karatê, assim, e o Mion ficava com medo de levar um soco, sabe? É, o Supla é boxeador, né, velho? É? Boxeador. É verdade. Ele disse que ficava com muito medo de levar um soco, assim, porque ele disse que até hoje, até pouquíssimo tempo atrás, cara, eu acho que até quando ele começou a malhar, né? Porque agora o Mion realmente, agora não é bem a Super de se meter com ele, né, cara? Ele disse que até pouco tempo atrás ele ficava com medo de apanhar do Supla, cara. Porque ele nunca sabia se o Supla tava falando sério ou não, sabe? Olha aí, é o charata brasileiro, mano. Eu preciso revelar uma coisa aqui. Vai lá, vai lá. Eu já trabalhei com o Supla. Eu já frequentei a casa de Supla. Nossa. Que que é isso? Meu Deus do céu, velho. Sério? Não. Teve uma época que ele tava... Oi? Explica essa fita aí. Não, teve uma época que ele precisava de alguém pra fazer redes sociais, né? E aí chegou em mim o trabalho. E aí o Supla mesmo me ligou pessoalmente, assim, né? Alô? Eu queria falar pro Ciro. Aí eu, pô, e aí, Supla, tudo certo e tal, né? Aí eu fui na casa dele, assim, pô, é engraçado, né? Porque o Supla abrindo a porta pra ti, assim, né? Porra, e ele é grandão, né? Tipo, ele é um cara, pô, grande. Não é só o visu dele, né? Mas ele é um cara... Ele tem um porte, assim, né? Ele fala, caralho, o Supla aqui na minha frente. Eu imagino o medo do Marcos Mio, assim, porque o Supla é um cara... Um cara meio grande, assim, né? Tem essa ideia... E ele é firmeza mesmo? Oi? Ele é firmeza assim mesmo? Ele é a mesma coisa que você vê na TV, ele é daquele jeito, velho. Que da hora, né? Ele não é um personagem, tipo, ele é aquilo mesmo, assim. E, cara, é engraçado. Pô, não, o cara é super educado, assim, e tal. Tipo, ele é legal. O cara é legal, né? Tem um conhecido meu que comenta a respeito dessas personalidades, que aqui no Brasil é bem comum, né? A gente comentou antes personalidades, assim, que são... Que a gente fica se perguntando, será que o cara é daquele jeito na vida pessoal, né? Como, por exemplo, o Sérgio Malandro, né? A gente perguntou e tal, né? A gente comentou antes. E agora foi comentado do Supla. É um conhecido meu que disse que... Eu não sei onde ele viu. Ele viu a foto, numa rede social, da filha do Sérgio Malandro. E ele achou ela muito bonita, né? Dizia ele... Bah, nossa, que gata, não sei o que e tal. Eu falei pra ele. Eu disse... Bah, imagina, cara. Tu começa a namorar a filha do Sérgio Malandro. Aí tu acorda, dorme na casa dele, acorda de manhã, assim, tá o Sérgio Malandro na cozinha, ali no jornal. E aí? 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 Cara... Pô, que sonho seria isso, né? Imagina, velho. Porra, mano. Com certeza, cara. Pô, não, mas o Sérgio Malandro tenho certeza que ele também não é personagem, cara. Porque muita gente fica falando, não, o Sérgio Malandro é o maior cheirador, não sei o que e tal. Cara, e ele já falou em entrevista, ele falou, mano, não, não cheiro nada, eu sou assim e tal. E eu acredito nele, velho. Ele é daquele jeito, velho. Ele é assim, o cara simplesmente é assim, tá ligado? Não tem droga ali, velho. Tipo, o cara da droga, ele fica de um outro jeito, velho. Aquilo ali não é de droga, velho. Você assistiu um episódio do Hermes e Renato, mano, que eles falam, tipo, um dia na vida do José, do José Canjica Martins, que é tipo o Zé do Cachão, que o maluco acorda berrando o tempo todo, gritando com a caveira na mão, tá ligado? Eu imagino o Sérgio Malandro assim também, velho. Sim. Tipo, dando bom dia pra mulher. E aí é? Caralho, tá ligado? Porra. Mano, é porque ele também te ama. O bom dia do Mourão, né? Bom dia! Bom dia! Imagina, você acordar com o Mourão do lado, né? Bom dia! Nosso conterrâneo aqui, cara. Ele é gaúcho? Ele é, né? Mano. É daquele, é daquele. Não, inclusive. Ele é gaúcho. Inclusive tem... Eu tenho um projeto pessoal meu, cara, que eu, tipo, a partir de semana que vem, é papo sério, vocês podem me cobrar. Todo dia de manhã eu vou acordar antes pro trampo e vou dar um bom dia do Mourão no stories do Instagram. Por favor, cara. Por favor. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Que é pra alegrar o Brasil, né? Bom dia! Sim, sim. É um bom dia pra você despertar mesmo. Pra despertar, mano. Energia lá em cima, lá, galera. Vamos lá. É palavra de ordem, né, cara? Literalmente, né? É um grito pra chamar o... Bom dia! É botar ordem na tropa, né, cara? Oh, yeah! Ô, cara, mas tem... Se eu não me engano, tem um conhecido meu, inclusive, que quando ele serviu o quartel, quando ele foi aqui, né, foi no serviço militar aqui no... Não sei dizer se foi em Porto Alegre ou foi em São Leopoldo. Ele... O cara que era responsável ali era o Mourão, cara. Era o Mourão. Olha só. E ele disse que é uma... Realmente é uma figura imponente, cara. Uma figura que também, assim como comentou do suplo, ele também mete medo. Então, é... Eu deixo um recado aí pra galera aí que tá pedindo impeachment e tomar cuidado não do exato. Que o troço pode piorar depois de fazer o seu... Achando que tá ruim? É trocar um caótico e mal por um caótico e neutro. Por um caótico e mal por um mal e neutro. É verdade. Ó, não. Mas hoje em dia, o Mourão acho que ganharia do suplo, hein? É, né, cara? Fácil, fácil. Ele tá muito forte, mano. Que isso? É, ele tá muito forte, mano. Porra, o Mourão tá... Tá forte demais, né? É, ele disse que uma das coisas... Cara, eu me identifiquei com o Mion, assim, nessa entrevista que ele deu o pipocando ali, cara. Porque é uma coisa que o Rafael e eu a gente sempre comenta. Porque, tipo assim, a gente começou a malhar, se dedicar pro mundo da malhação por conta dos filmes que a gente assistia quando criança, né, cara? E o Mion disse a mesma coisa, cara. O Mion disse assim, ah, eu comecei a malhar porque eu me baseava muito no Stallone, no Shots Negro. Eu sempre fui muito fã desses caras e tal. Ah, e comecei tarde. Comecei com 33 anos e tal, mas comecei a me dedicar porque eu lembrava desses caras, eu queria ser que nem eles e tal. Fiquei pensando, cara, é gente que nem a gente, né, cara? Sim, sim. Mano, total, né? É o rock, né? Eu queria comentar, assim, adentro disso da questão dos ídolos da adolescência, o Rafael, assim, a gente sempre comenta no Cine Sofia, eu tenho, inclusive, coleção de DVDs do cara, né, cara? Que é o Charles Bronson, né? E eu queria comentar sobre o nosso Charles Bronson brasileiro, que fez, inclusive, um filme chamado Confronto Final, de 2005, com Jackson Antunes. Que, cara, o cara é igual o Charles Bronson, cara? E eu não sei se tu já assistiu esse filme, Cido, Confronto Final. Putz, eu acho que não. Eu acho que eu não assisti, cara. Cara, é... Eu não sei, é que dá tanta coisa na minha cabeça, assim, que às vezes... Esse filme aí, eu não sinto. Só o Gerânimo assistiu esse filme aí, velho. Já nem sei se existe. Procurei pra assistir, não achei não, mano. Já nem sei se existe. Tem no... Não tem em torrent pra baixar? Não, tem no YouTube. Procurei, não achei não, velho. Tem melhor ainda, tem no YouTube, cara. Ah, ele tem na íntegra no YouTube? Tem na íntegra. Confronto Final com o Jackson Antunes. Ele só não é... Só não é melhor que o filme do João Amorim, aquele que eu acho... Virou meme na internet, que é o do... Santana, acabe com ela! Ai! Daí a mulher grita, ai, que eu não ganho tiro. Cara, mas esses filmes mais... Mais toscos, assim, antigos e tal, você vê que vários deles estão no YouTube. O próprio Cinderella Baiana, se eu não me engano, eu assisti no YouTube o Cinderella Baiana inteiro. Também. Acho que o Escola Atrapalhada deve estar no YouTube também. Tem vários filmes, assim, que estão lá. Eu não sei se, tipo, sei lá, não tem mais uma distribuidora pra reclamar sobre direitos autorais ou alguma coisa assim, mas eles estão lá. O Brasil não tem, não, cara. Mas é terra sem lei, velho. Terra sem lei. É terra sem lei. É terra onde... Até no mundo da dublagem tem treta, cara. Agora com... Putz, isso aí vale... Tu conhece essa treta aí, Ciro, ou não? Dos dubladores lá? Não, do dossiê, do dossiê Márcio Seixas. Sim, sim, claro, claro. Putz, isso aí é um capítulo à parte, né, velho? Vocês nunca fizeram em especial, cara, no Brasil, que deu certo sobre essa treta aí, velho? Cara, a gente nunca fez. Eu não sei por que a gente nunca fez, na verdade. A gente devia ter feito, né? Com certeza. A gente quer gravar um podcast sobre isso faz tempo, eu, Jerônimo. Putz, eu acho que vale, né? É que, na verdade, já faz um tempo eu até esqueci direito dos personagens e tal. Acho que pra fazer um vídeo agora eu teria que rever tudo, assim. Ciro, é um mundo paralelo àquilo, velho. Tipo, você... É um bagulho que parece uma entropia, velho. O cara faz vídeo de três horas, duas horas, falando sem edição, sem porra nenhuma. Não, é total. São os vídeos muito longos, assim, né? Você tem que se dedicar ali pra assistir, né? Sim. A gente fica imaginando sempre o tanto de ódio que esse maluco tem pra gravar um dossiê desse, mano. Ele disse que é um ódio. Não, com certeza, né? É mais longo do que os depoimentos do Moro lá, né? Agora. Não, é muito grande. Você tem que se dedicar muito ali, né? Não, é? Porra, você tá trampando aí, você não tem essa chance aí, não, velho. Pobre, né? Obrigado. O legal é quando o Rezende, que é o cara que fez o dossiê, Márcio Seixas, falou que tinha 300 gigas só de áudio, cara. Meu Deus, cara. Imagina. Cara, isso é muita coisa, cara. 300 gigas só de arquivo de MP3 de áudio, cara. Ele disse que não. Nem o Intercept tem tanto áudio, assim, né? Não, cara. Da Lava Jato, né? Com certeza, cara. Tem o Equilix, tem tanto arquivo assim, meu velho. Caraca, velho. É muito louco. Com certeza. Muda a parte aquilo ali. Ah, eu achei no YouTube aqui, ó. Confronto final com Jackson Antunes. Depois eu mando lá no Twitter, ô Ciro. Depois eu mando pra tirar no Twitter. Muito obrigado. Vai ser minha diversão de hoje à noite isso aí. Ô Ciro, você tinha comentado lá no Whats, mano, uma série que eu não consegui ver ainda na Netflix, velho. Ah, então. Isso aí, eu fico muito feliz, na verdade, que esse legado de coisa tosca criado por nós brasileiros, ele segue firme, né? Essa série aí da Netflix é a prova disso. É uma série nova aí, né? Acho que não deve ter nenhum mês no ar. Ela se chama O Escolhido. E, cara, é uma das piores coisas que eu já vi, assim, na minha vida. Só que ela é muito boa ao mesmo tempo. Ela... Não, então, eu fico feliz porque a gente fala, pô, coisa tosca geralmente a gente associa muito com coisa antiga, né? Só que eu vi essa série e falei, porra, velho, essa série, tipo, ela dá continuidade ao legado de tosquice brasileira, assim, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre ela, ainda não fiz. Eu só não fiz ainda porque eu não terminei. Faltou um episódio só pra eu terminar. Mas, cara, ela é muito tosca, assim. Eu não sei se vocês já assistiram Lost, a série. Sim, sim, sim. Ela é uma espécie de Lost brasileiro. Tipo, ela se passa numa coisa meio floresta, assim, num vilarejo afastado. E é tão cópia de Lost que aí todos os episódios tem um flashback de um personagem determinado. Só que, assim, é tudo muito ruim, cara. Não tem um diálogo que não é constrangedor, assim. As atuações são péssimas. A direção é ruim e tal. É tudo muito ruim, assim. Só que... Só que tem uma boa intenção ali, sabe? E aí eu fiquei simplesmente maravilhado com aquilo, assim, né? É horrível, só que eu não consigo parar de assistir. O Brasil tem muito disso, né, mano? Infelizmente, tem muita coisa boa também. Tem muita coisa que é bem feita de verdade, assim, né? Mas eu fico feliz que tem coisa, assim, tosca, né, sendo feita e tal. Isso, assim, não é uma coisa só do Brasil, né? Eu acho que os americanos, eles têm muito disso também, de exaltar a coisa tosca, né? Filme B, né? Tipo, tem uma cultura toda por trás disso, assim, né? Tanto que os americanos piram no Zé do Cachão, né? Tipo a Finn John, né? É, o Zé do Cachão é um putão revolucionário pros caras, assim, sabe? Porque os filmes de terror que ele fazia nos anos 60, com, porra, com garfo na cara e tal, assim, os americanos não faziam isso, assim, né? Era uma coisa muito à frente, assim, né? E ele fazia daquele jeito lá, com pouco recurso mesmo, sabe? Tipo, bem tosco mesmo, assim, né? É, e inclusive é interessante essa questão que tu comentou ali, porque um pessoal que é muito fã do Zé do Cachão, Coffin Joe, como eles chamam lá, né? É o pessoal do Ramones, né, cara? Então, é engraçado uma vez que o João Gordo foi na casa do... O Gordo visita, né? Foi na casa do Zé do Cachão. Aí, conversando, assim, de boa e tal, daí comentou do Ramones, né? Daí o Zé do Cachão, ah, mas eu tenho uma... eu tenho uma jaqueta que Joe Ramone me deu uma vez, me dá uma... Nossa, cara, o João Gordo ficou louco na hora, né? Como assim? A jaqueta do Ramones e tal? É, tipo assim, a impressão do Mojica foi, tipo assim, isso é difícil conseguir, tipo, é raro e tal, né? Ah, o senhor tem que me dar essa jaqueta e tal. Não, não, a próxima vez eu vou ver se eu acho que deve estar com a minha filha, eu vou trazer ela pra ti, não sei o quê. Aí, próximo, um outro episódio, uns dois anos depois, ele encontrou, né, de novo, né, o Zé do Cachão, ele perguntou, não, aquela jaqueta me roubaram e tal, né? De certo, que alguém falou pra ele, né, ô Mojica, te liga que essa jaqueta aí vale muito dinheiro, cara. Eu tenho um amigo meu que participou como, ele fez um, como é chamado? Ele fez com um figurante e aí no papel de figuração dele teve que ser assim, roqueiro maconheiro. E aí ele fez a participação no último filme do Zé do Cachão, nesse papel aí, ó, roqueiro maconheiro. Simulou um bato de cabeça num cemitério. Que trigo. Qual o filme que é? Eu não sei se eu assisti. A Encarnação do Demônio. A Encarnação do Demônio. Ah, eu vi. É de, tipo, 2008, né? Isso. Esse meu padre tá lá, o nome dele é Brian. Tava lá, o papel da ajuda dele, que é o roqueiro maconheiro. Que trigo. Porra, velho, eu vi no cinema esse filme. Olha, tem? É antigo. É, não vou lembrar quem era o roqueiro e o maconheiro. Eu tô dando uma olhada aqui, cara, eu não sabia disso, eu tava dando, eu entrei no teu Twitter aqui pra te mandar o filme do Jackson Antunes. Já fiz isso, então, tá chegando nas tuas mensagens lá, inclusive, né? Só lembrando aí que tá chegando nas tuas mensagens no Twitter lá. Mas, cara, eu vi uma foto aqui no teu, não falta não, um vídeo. Cara, tu entrevistou o Gilberto Barros, cara. Sim, sim, a gente entrevistou o Gilberto Barros pro canal, cara, eu não tinha visto isso. Você ainda não viu esse vídeo? Não, cara, não vi, cara, que demais, cara. Cara, a gente não tá rolando tanta entrevista ultimamente no canal, a gente passou por uma reformulação no canal, a gente teve uns problemas em relação ao estúdio e tal, e aí a gente teve que começar a meio que se virar nos 30, em relação a equipamento, e tal. Enfim, agora sim a gente voltou aos eixos, assim, né? A minha namorada, ela é câmera, né? Então ela me ajuda bastante nisso também. Então, meio que voltou ao trilho agora o canal. Tanto que a gente fez a entrevista com o Rodrigo, do Dead Fish, né? Caralho essa entrevista, foi do caralho. E, cara, eu tô com um monte de contato aqui pra fazer novas entrevistas agora, porque é um negócio que eu gosto de fazer, assim. Só que o canal passou muito tempo sem nada, assim, né? De entrevista, né? Por conta de falta de recurso mesmo, assim, né? Porque entrevista tem que ter um outro microfone, né? Pra fazer com o cara, tal. Tem que dar tudo certo, né? Eu não vou chegar pra um entrevistado, assim, e tá tudo meu, mais ou menos ali, né? Mas, cara, antes, nessa época do canal, a gente entrevistou o Gilberto Barros, a gente entrevistou o João Kleber também. Puta, que eu parecia não vi. Não sei se você já viu esse vídeo, mas a gente foi lá na RedeTV, cara, entrevistou o João Kleber. Foi, eu gosto muito também, porque o João Kleber foi um fofo com a gente, né? Ah, ele é gente boa? Gente boa, gente boa. Pelo menos com a gente foi, né? Sim. E o Gilberto Barros, cara, foi foda, assim, porque ele foi no nosso estúdio, né? E ele passou o dia inteiro lá com a gente, assim, né? Foi muito louco esse dia, porque a gente fez dois vídeos. Um é o Matheus entrevistando ele, e o outro eu fiz uma palhaçada lá, que é assim, tinha um casal de amigo nosso, amigo nosso não, de seguidores da página, né? Que eles tinham feito um aniversário temático do sabadaço do Gilberto Barros, com poça, com máscara, do leão, assim, tal. E aí eu fiz um vídeo como se fosse meio o Gugu, assim, sabe? Tipo, ah, então, eu trouxe aqui esse casal que fez a festa aqui, né? Eu tenho uma surpresa pra eles e tal. E a surpresa é eles conhecerem o Gilberto Barros no final do vídeo, assim. E aí a gente fez, gravou esses vídeos lá com ele. Foi muito foda, assim, cara. Porque ele ficou o dia inteiro lá com a gente, né? E, mano, eu lembro na hora que ele tava dando uma entrevista pro Matheus, assim, e aí acho que eu citei um negócio do jogo dele, que tinha um jogo de PC do Gilberto Barros. Ela vem tudo na selva. Eu lembro. Aí eu... E a mulher dele é produtora, a dele ela tava do meu lado, assim. Aí eu falei, puta, eu queria muito esse jogo. Ela falou, eu tenho, eu vou te mandar. Aí eu falei, pô, sério? É, depois eu pago o endereço e tal. Mano, uma semana depois tava um jogo na minha casa com o autógrafo dele, assim. Ah, que legal! Aê, Sirão! Caralho! Que legal, cara! E é engraçado que ele autografa do jeito que ele fala, assim, né? Tava escrito, aê, Sirão! Um grande abraço do seu amigo, Gilberto Barros, velho. Caralho, velho, que foda. Eu não consegui jogar até hoje, porque eu não tenho um computador que faça leitura de CD, velho. É, hoje em dia quase não vem mais, né, cara? Tecês tu compra o drama, né? Mano, ninguém tem mais isso, né? Tipo, eu preciso de algum lugar que leia CD pra conseguir jogar esse jogo. Não tem um gameplay dele na internet, cara. Se eu fazer esse vídeo pro meu canal, ele vai bombar. Não existe isso no YouTube. Tem uns bagulhos bem tosco, assim, sobre o jogo no YouTube, mas nada... Nada legal. É o Gibinha, né? É o Gibinha. Ele chamava de Gibinha, né? O bonequinho dele, né? É, é tipo o Seninha, assim, né? É, é. Não, cara, e é muito louco isso ali, né, cara? Essa história do Sabadasco como virou meme e tal, porque a gente nunca imagina o que que vai virar meme na realidade na internet, né, cara? Porque, cara, o Cassinão ali, cara, eu lembro que quando eu assisti... Cara, aquilo ali é demais. Cara, aquilo ali me foi muito nostálgico, porque pra mim, aquela música ali foi na época, aquela época ali, né, que se passa o episódio, foi na época que eu tava no ensino médio, no final do ensino médio, e, cara, aquilo ali tocava direto, cara. Eu não sabia que era um cara brasileiro, né? E nem o Leão, né? Nem o Leão sabia, né, cara? Tem uma entrevista que ele fala disso, né? Ele comenta, ele agradeceu o cara em inglês, eu acho, né? Eu quase fui processado pelo Cassinão já. Capaz, cara. Sério? Sério, sério, né? Tem uma camiseta? Eu trabalhava num site... Hã? Tem uma camiseta que acho que é melhor que você vende. Não, não, em relação à camiseta não tem problema nenhum. Teve uma época que eu trabalhava num site, né, eu escrevia sobre música, e aí fez 10 anos do sabadaço, né? E aí eu fiz uma nota falando, ah, então, hoje é 10 anos do clássico programa do sabadaço que teve a participação do Cassinão e tal. E aí, mano, beleza, eu tinha saído pra rua pra fazer uma matéria e isso aí tava no ar, né? Aí daqui a pouco minha chefe me... Quando eu volto, né, minha chefe, ah, então, adivinha quem ligou aí? Eu falei, ah, quem? Ah, o Cassinão, não sei o quê. Aí, pô, caralho, pô, será que ele ligou porque ele ficou feliz com a matéria, né? Porque acho que, tipo, uns dias atrás o Fábio Júnior tinha me falado que tinha amado uma matéria que eu tinha feito sobre ele e tal, né? Eu tava todo empolgado, assim. Que honra, hein, cara? Aí eu falei, pô, o Cassinão gostou. Aí ele falou, mano, o cara tava maluco, tava possesso, queria processar a gente, não sei o quê. porque eu acho que na matéria eu citava o nome verdadeiro dele, tipo, fulano, fulano, que eu até esqueci o nome, qual que era, o Cassinão, tá ligado? Tipo, e aí o cara ficou puto, porque ele falou que a galera achava ele no Face por causa do nome, e aí ficava indo lá zoar ele, tá ligado? E, mano, assim, eu sei que o cara levou zero na piada, essa parada do Cassinão aí. O cara devia ficar mó feliz, né, mano? Claro. Eu tive que tirar, eu tirei a matéria do ar, eu tive que tirar. Caraca, que doado. Tinha uma página no Facebook que era, assim, todo sábado o vídeo do Cassinão e tal, não sei o quê, né? Inclusive, eu... Eu adorava aquela página. É, eu... Todo sábado eu divulgava pro pessoal, aí pro Rafael, pra Bruna, que é namorado do Rafael, pro pessoal, tudo nessa turma que eu divulgava, né? Aê, pessoal, sabadona, não sei o quê, não sei o quê. Cara, e daí o cara parou de postar os vídeos porque ele disse exatamente isso que tu falou, ele disse que o cara que é o Cassinão mandou uma mensagem pra ele, cara, e só explicando o porquê, né? Ele disse, ó, eu não tô mais envolvido com a banda Cassino, não quero mais saber disso e tal, e no final da mensagem ele ameaçou, ele disse, ó, se tu não deletar essa página do Facebook, eu vou te processar. Eu pensei, nossa, cara, calma, né, meu? Por favor, né? É, então, não, eu já ouvi várias histórias, na real, de que o cara é meio xarope, assim, tá ligado? Tipo, já ficou com ameaça a todo mundo, assim, tá ligado? Tipo, o cara leva zero na boa isso aí, né? Que bicho, né? É, eu não sei. É, enfim, né? Enquanto tem caras aí que estão tentando tentando a fama, querendo ser conhecido, enfim, como, por exemplo, nós aqui do Cine Sofia, né? A gente tá, enfim, a gente tá atrás disso, etc, e tal, né? De conseguir ser reconhecido pelo nosso trabalho e tal. Tem cara que não gosta, né, cara? Tipo, rejeita a fama, rejeita seus tempos de glória, né? Eu acho errado, né? Sei lá. É, então, é que às vezes a pessoa acha que não entende direito, né? É que nem o negócio do Supla, né? Do Pior Escripes que a gente tava falando, que no começo ele não gostava, né? Ele ficou puto, com mion e tal, mas depois você vê que, tipo, eu acho que ele sacou que aquilo tava dando um sucesso pra ele e ele começou a abraçar um pouco, né? Tanto que ele ia direto no Pior Escripes, né? Ia lá, gravava com mion e tal, mas sei lá, tem gente que não gosta em, enfim, fazer o que, né? Tem que respeitar. Carcinão! Can't get over! Vai, DJ! Esse cara... Eu não sei se tu conhece, Ciro, o Tommy Wiseau, que fez aquele filme The Room, que é considerado um dos melhores, piores filmes do mundo. Sim, sim, sim. Que teve o negócio, o filme lá com o James Franco depois, né? Isso, no início, cara, no início, lá por 2012, 2011, cara, ele processava quem falasse dele na internet. Ele processava e tal, não sei o que, tem que tirar o vídeo do ar, não sei o que e tal. E eu acho que alguém deve ter chegado pra ele e disse, ô, cara, tu cai na real, né? O teu filme não é uma obra-prima como tu pensa que é e isso que essa galera tá fazendo na internet e na realidade tá te dando uma mídia positiva, tu tá ganhando com isso, né? Daí, a partir disso, que ele começou a dizer que era uma comédia de humor negro e tal e até deixou, né? Os caras fazerem um livro, depois fazerem um filme, né? Esse foi um cara que abraçou a ideia, né? Sim. Ah, eu ouvi uma história já que a Gretchen também, ela não curtia ser meme na internet, né? No começo. Eu já ouvi também. É, e aí depois acho que a galera também deve ter chegado pra ele e falou, não, pô, isso aí é legal pra tua imagem e tal, não sei o que, sabe? Tipo, te deixa divertida, né? Essa coisa, assim, enfim. A galera, às vezes, não entende muito bem a piada, né? É o caso do menino lá que fazia o Cris, né? No Todo Mundo Odeia o Cris, né, cara? Que ele... Cara, não sei se vocês sabem que o Instagram dele é invadido, cara, por brasileiro. Qualquer foto que o menino bota, o Tyler James Williams, né? Qualquer foto que ele bota, os BR vão lá e fazem alguma referência a Todo Mundo Odeia o Cris, né, cara? E o guri já ficou louco, assim, já um monte de vezes disse que já ia começar a bloquear os brasileiros e tal. Aí tu vê, por exemplo, o Terry Crews, né? Que fazia o pai dele, fazia o... o Július, o pai dele, o Terry Crews, abraça a brincadeira, né, cara? Aham. Ó, ainda vem com a falta aqui, mas abri o Twitter e o primeiro áudio do Daltan Dallagnol tá no Intercept. Tá aí já... Olha aí. A alegria da semana. Temos áudios agora, então? Temos áudios Dallagnol, exato. Opa! Vai sair lá no... Vai sair lá no... no Super Bowl Brasileiro. Que vai começar aqui a meia hora já. Parabéns por isso, hein, velho. O cara do Daltan Lari elogiou vocês e achei bacana. Cara, aquilo foi demais, porque eu percebi o alcance que tem o programa do Reinaldo, porque, cara, o tanto de gente que veio falar caralho, o Reinaldo falou de vocês e tal, e tal, e tal. Foi muita gente, assim, que vou falar, sabe? Falei, mano, esse programa, ele é muito visto, assim, é muito... Realmente tem uma importância muito grande, assim. 90% da visão de mundo do meu pai vem do Reinaldo, às vezes, do mundo. Doi, viu? 60% quase, né? Houve rádio direto todo dia, o cara, tipo, o que ele fala do mundo tem o eco do Reinaldo. Formador de opinião, velho. Foda. É, o... Desse pessoal mais... Mais da direita, assim, eu acho que o único cara que... O Reinaldo realmente eu não escuto, mas por conta de falta de tempo, né? Mas eu acho que o cara que eu escutava 10 anos atrás, aí, 10, 15 anos atrás, que é um cara de direita, mas eu escutava bastante, era o Alborguete, cara. Mas pelas maluquices dele, né, cara? Pelo humor, né? É! É! Com certeza! É, tipo, tipo, no humor, assim, cara, teve uma época que, tipo, eu cheguei a ver uns vídeos do Nando Moura, porque eu achava engraçado, assim, tá ligado? É, só que aí depois de um tempo perdeu a graça, assim, chegou uma hora que eu falei, puta, mano, chega de ficar dando embob pra esse cara aqui, porque... isso aqui não vai dar certo, tá ligado? Eu lembro de uma vez que eu tava jantando com o meu pai, já falei isso pro meu, pro Jerônimo já, tava jantando com o meu pai, era bem mais novo, e aí tava passando o programa do Alborguete na TV aberto ainda, né? E aí o maluco lá foi decapitado, e era seis e meia da tarde e ele mandou dar um close na cabeça do cara decapitado, dizendo que aquilo ali é a dívida de tráfico de droga, eu falei, caralho, mano, olha isso, velho! Todo mundo jantando aqui, o cara botando, eu vou falar, e porra, velho! Que loucura é essa, meu irmão? Mano, não sei se vocês assistiram aquela série da Netflix, do Bandidos na TV, é ótimo, que é meu risco também, né? É ótimo! Mano, é do caralho aquilo, velho! E vocês que começaram a dar as primeiras, a comentar a respeito do canal livre, dos primeiros vídeos, acho que comentou sobre o canal livre, foram vocês, né, cara? Eu conheci o Galerita a partir de vocês, né? Sim, um grande Galerita, né? Porra, acho que a gente foi um dos que transformou em meme ali, né? Aquilo... O Gil da Esfirra, né, mano? Só queria vender esfirra. Porra, cara, que baita sério, foi... A gente gravou um vídeo sobre também. Uma das coisas mais legais assim que eu vi a esse ano, com certeza. É pesadaço, né, mano? É, não, e é isso, e aquele programa passava na hora do almoço, né? Você estava falando do alborguete aí, que mostrava seis horas o cara decapitado lá, esse aí lá em Manaus era na hora do almoço, o bagulho, velho. Mostrando o maluco lá, agonizando, com o passo do corpo, mano, foi caralho, velho! Brasil sem leite mais, mano. É muito engraçado que o Rafael me lembrou uma coisa ali, que quando o Judas Firco começa a brigar com o galerito, ele agarra o galerito pelos cabelos, né, cara? Como se o galerito pudesse sentir dor, né? É um boneco, né? Ele esqueceu que era um boneco. Era um boneco, né, cara? Ele agarra com muito ódio, cara. Tá louco, né, cara? Aquilo é demais, velho. Aquilo ali é muito bom, cara. A briga lá é... Porra, aquilo ali, mano... Melhor que qualquer filme chinês de luta, é isso aí, velho. Cara, e essa série aí do Bandido na TV, eu achei ela muito foda. Acho que uma das coisas mais foda é que ela mostra esse lado, né, de Brasil. Pô, isso... Aqui não é Brasil, assim, de verdade. Esse tipo de programa, assim, é muito... Porra, muito a cara de Brasil, assim, né? E acho que eu sempre senti falta, assim, sabe? De uma produção legal, assim, sabe? Que levasse a sério esse tipo de coisa, assim, né? Aquilo é Brasil puro ali, né? Aquele programa e tal, assim, sabe? O programa meio tosco, assim, né? Com certeza. Eu e um amigo meu, velho, a gente fez faculdade junto, né? A gente formou em filosofia junto. O nome dele é o William Dubal. E aí... Só que ele mora em São Paulo ainda e eu moro aqui. Só que a gente troca a ideia direto pelo zap, mano. E a gente tem um projeto aí de verdade mesmo de publicar um livro falando sobre o Brasil fuleiro, velho. Que a gente acha que o fuleiro é o espírito do brasileiro. Que é esse bagulho aí, tipo, meio zoado, meio Agostinho Carrara, misturado com a Emes e Renato, misturado com o Brasil que deu certo, misturado com... Tudo junto, assim, tipo, mano, você junta tudo isso e você consegue entender o brasileiro, velho. Melhor que qualquer sociólogo. Pô, eu não tenho a menor dúvida. A gente volta pra boca do lixo, né, velho? Lá pros campos da boca do lixo, né? É, não, mas eu acho que esse negócio aí de... de Brasil fuleiro é isso, assim, né? Eu, pelo menos, curto muito, né? Coisa fuleira, né? Coisa tosca, assim, né? A gente... A gente curte, né, cara? E... Sei lá. E a gente tenta exaltar isso, né? Muita gente acha que o Brasil que deu certo é uma ironia, né? Desse nome nosso. Mas, na verdade, não, cara. Na verdade, é, tipo... É exaltar uma parte de Brasil, né? Que, na verdade, é uma parte muito forte, assim. Que a gente tem, né? Nossa estética, nosso... Enfim, nosso modo único, né? De ser, de viver e tal, né? Não, concordo 100%. É, e dentro das... Dentro das produções do audiovisual, a gente... Fora as já citadas, acho que dá pra gente comentar também dos filmes do... Do... Do Mazarop, né? Era muito... Essa vibe, né, cara? Os filmes do Teixeirinho, aqui no Rio Grande do Sul, pra quem não conhece, aí é um artista gaúcho que fez muitos filmes de faroeste e tal, né? E... Fora outros filmes de... 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 De cantores, aí, como, inclusive, Milionário José Rico ou... Filme de outras personalidades... Estrada da Vida, né? Estrada da Vida, cara, exato. E aquela coisa, assim, né, cara? Seguiu, mais ou menos, aquela... Aquela máxima, né? Como... Bah, eu tenho uma ideia pra um filme. Cara, tu tem uma ideia pra um filme, vai e faz o filme. Não precisa ficar esperando o financiamento, ficar esperando... Excelentes atores e tal. Não. Vai e faz, cara. Faz com a... Com as características do... Do local onde tu vive e tal. Do Brasil que tu... Que tu vive e tal, né? E por isso que a gente tem aí grandes obras, né, cara? Como a gente já... Já comentou aí, né? Certamente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz um filme também. Pera, velho. Não, sabia não. Caralho, mano. Sou diretor. Tá no YouTube o meu filme. Caraca, manda aí, manda aí. É um filme vencedor de prêmio, inclusive. Olha que massa, velho. Na real, assim... É que você falou desse negócio de... Ah, pô, faz e tal. E meio que foi isso, né? Quando eu fiz... Eu vou contar a história, assim. Quando... Em 2012, o Santos, o futebol clube, né? Completou o seu centenário, né? 100 anos. E aí, nesse ano, tipo, rolou uma... Rolou um incentivo a fazer filmes sobre o Santos, né? Rolou um festival. Tem um festival de cinema aqui em Santos, que se chama Curta Santos. E, nesse ano, eles iam fazer uma amostra especial com filmes sobre o Santos, né? E aí, nessa época, eu tava trampando numa produtora de cinema em São Paulo. E aí, os caras falaram... Oh, Ciro, porra, olha aqui e tal. Tipo, juntou duas coisas que tu gosta aí. Santos e cinema e tal, não sei o quê. Aí, mano, eu tive uma ideia, assim. E eu não tinha conhecimento nenhum, né? Nunca estudei cinema, né? Mas aí, eu tinha uns amigos que operavam câmera, outro que fazia som e tal. Eu fico chamando. Um outro que editava, né? E aí, eu tinha uma ideia que foi... O nome do meu filme é Meninos da Fila. Que é sobre a geração que viu o Santos não ganhar nada, assim. Que era a minha geração, né? Que, nos anos 90, foi uma época muito perdedora, assim, pro time e tal. Do meio dos 80, né? Até 2002, que foi quando o Santos foi campeão brasileiro, tipo, não ganhou nada. E aí, eu meio que fiz entrevistas com torcedores e tal, que tinham mais ou menos a minha idade, assim, né? E, basicamente, é isso, assim, né? Tipo, porque o que te manteve santista durante todo esse tempo e tal? E acabou dando certo, foi campeão do festival lá, inclusive. Eu tô vendo aqui, cara. Tá no YouTube, hein, Ciro? Tá no YouTube. Conheci o Neymar por causa desse filme, tá? Sério mesmo. Esse é uma vantagem também, mas vamos lá. Eu tô vendo aqui esse filme. Eu passei uma semana lá no CT do Santos, né? Tipo, um dos prêmios era esse, assim, né? E aí, nessa época, o Neymar tava no Santos ainda, né? Tem uma foto com o Neymar e tudo. Eu lembro que tu lançava, todo dia dos namorados, tu lançava essa foto de novo no Instagram, né? Essa mesma foto aí, essa foto. Demais, cara. Eu tô vendo aqui os autentics, cara. As cenas deletadas do Meninos da Fila, tem uma cena, tu levando uma facada, cara. Tu caindo no chão aqui. Não, não. Então, isso aí é uma outra coisa. Isso é uma série que eu fiz depois pra internet só, né? Que aí era com palhaçada e tal, aí, tipo... Mas o filme mesmo não tem atuação, não. O filme é só as entrevistas, assim. É, eu abri aqui uma matéria do UOL, mano, falando do seu filme. É, saiu no UOL. Quando o filme ganhou o prêmio, tu fez um barulhinho, assim, sabe? Tipo, colaram umas matérias e tal. Foi bem legal, assim. Pô, legal mesmo. Bacana, né? Eu não sabia, cara, que tu tinha esse... Tu tem um canal aqui fora, o Brasil Que Deu Certo. Tem um canal teu aqui, cara. Vou me inscrever aqui no teu canal. Não, mas eu não posto nada, assim. Eu tinha porque eu postei meu filme lá, eu acho, né? É só pra te chegar a 200 inscritos, cara. Tá lá, 299. Chegou a... Não, não, mas nem é um canal que eu divulgo, não. O canal é o Brasil Que Deu Certo mesmo, né? Isso era só um canal pessoal que eu tinha pra subir, sei lá, coisas minhas, assim, né? Bacana, bacana. E, bom, o que vocês acham? Agora, só pra gente fazer a nossa... Logo mais eu tenho que dar aula, que eu sou professor de idiomas, né, Ciro? Agora, logo mais eu tenho aula. Eu gostaria de ver com você se a gente já, de repente, faz uma rodada final aí, comentando mais alguma produção cinematográfica ou alguma outra coisa que tenha a ver com esse Brasil menino. Brasil mulambo, né? Brasil mulambo, exato. Brasil mulambo. Pode ser, meu. Pode ser. Pode começar, então. O Hermes e Renato, né? Aí, ó. O Hermes e Renato, é. Eu não sei, quando a gente comentou do Hermes e Renato, antes não tava gravando ainda, né? Não, a gente não comentou muito, né? Não comentamos muito, né? Mas Hermes e Renato foi minha infância, velho. Mudou meu caráter. Com certeza. E eu acho que o Hermes e Renato tem uma coisa de pegar, captar a essência de Brasil também, assim. Eu acho. Eu acho que o Fausto Front, ali, ele tinha uma coisa meio visionária, assim, sabe? No sentido de, porra, de entendimento de Brasil mesmo, assim, né? Com certeza. Eu vejo umas coisas, tipo, que nem aquele vídeo lá que ele zoava o Cansei de Ser Sexy lá, né? Puta, cara. Aquilo ali é demais, velho. Também sou hype. Quem é moderno aí, meu? Quem é cu aí, meu? Eu sou. Também sou hype. I am very crazy. I am very hype. Também sou hype. Só que na época que ele fez, era cu gostar do Cansei de Ser Sexy. Hoje em dia é zoado, né? Hoje em dia ninguém admite, né? Eu gosto de Cansei de Ser Sexy. Só que naquela época, quando ele fez aquilo, velho, eu falei, porra, naquela época ninguém falava isso, assim. Hoje em dia todo mundo... É, bichinho de matar com pedra, né? Bichinho de matar com pedra. Puta, que é demais, velho. Aquilo ali é genialidade pura, mano. E é legal que quando tu olha um vídeo de alguma entrevista dessas meninas da época ali, de 2005, 2006... Cara... É aquilo. É aquilo ali, cara. Ele quase não fez sátira nenhuma, porque ele só transpôs aquilo ali com o pessoal dele ali, do Hermes e Renato. Porque, cara, como é que aquilo ali podia fazer sucesso, cara? Como é que a garotada podia gostar daquilo ali, cara? Meu Deus do céu, cara. É muito estranho, cara. Mas você vê vários vídeos do Hermes e Renato e muitas vezes você fala, cara, ele não mexeu em quase nada, assim. Eu não sei se você viu... Eu fiz um vídeo agora sobre o programa Provocações. Só por o Janga, né? É, então... E aí tem aquele vídeo que ele faz o Abuzanga, né? Entrevistando o Claudio Ricardo. E aí, cara, tem uma entrevista com a Marcia, que ele tinha feito, a Marcia Goldschmidt. Que, cara, é aquilo. Quando eu ouvi aquela entrevista, eu falei, mano, o cara nem precisou fazer nada, na verdade, velho. Ele viu aquilo ali e falou, porra... É isso. Mas isso tem uma coisa de visionário, assim, sabe? É ver... Falar, mano, o cara pegou uma graça, assim, naquilo que, porra, é engraçado, né? Sim. O jeito de falar, assim, é... É o caso do Chapa Quente, né? Que era o alborguete feito pelo pessoal do Hermes e Renato, né, cara? Sim. E o episódio matou, picou, fez strobonofe, cara. Meu Deus do céu, velho. Eu vi aquilo ao vivo, cara. Como eu... Mano, eu fiquei uma semana rindo, mano. Minha mãe não suportava mais eu falando daquilo. Tudo que a minha mãe falava, eu falava strobonofe com a minha mãe, velho. Ela ficava puta comigo. Cara, não, tem um que um amigo meu sempre cita comigo, é um do Padre Quevedo, né? Que era o Padre Que medo. Que também, ele falou... Cara, quando eu vi o vídeo original lá do Padre Quevedo, eu fiquei emocionado, assim. Ele falou, pô, conheci o vídeo do Hermes e Renato, né? Mas quando eu vi o original, que o Hermes e Renato fez igual, assim... Aí eu falei, caralho, rola uma emoção até, assim, sabe? Com certeza, cara. E fora que o Claudio e Ricardo, né? Até o Baguio de quebra o meu dedo lá, mano. Tipo, o Padre Quevedo falava também, tá ligado? Quebra o meu dedo. É, era isso. E o cara, o Hermes e Renato, acho que... Nesse sentido, assim, de entendimento de Brasil, é... Não sei se vai ter alguma coisa igual, né? Durante essa vida aqui, velho. É, com certeza, cara. Realmente foi... E como tu mesmo comentou, acho que o Funt era meio que uma... Dá pra se dizer, assim, que era uma... Um esteio deles ali, né, cara? Meio que a mente criativa do grupo ali. Não que os outros não sejam bons, mas, cara... Mas ele era a cabeça, assim. Ele era a cabeça, cara. Ele era a cabeça, com certeza. O The Bull, cara, eu não consigo escutar o The Bull sem ser naquele clipe, cara. Big Richard is terrible. Cara, aquilo lá é fantástico, cara. É muito genial, assim, e... Tanto que nunca teve a mesma graça depois, sem ele, né, também, né? É, ficou meio... Sei lá, né? Meio nhé. É, então... Porque o Hermes e Renato nunca foi uma piada de palavrão só, assim, né? Era uma coisa muito mais, assim, que isso, né? Era um... Cara, é difícil de explicar, assim, até hoje, mas é... Enfim, eu só admiro ver. É um documentário deles na internet, assim, tipo, que é bastidores e tal, no YouTube. E os caras falavam que eles moraram juntos um tempo, e toda a galera ganhava o salário de um VJ da MTV. Aham, né? E aí os caras viviam lá, e aí acho que é o... 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 Isso. O Bruno Suter. O Bruno Suter. Falou que os caras estavam numa vibe bem louca. Uma vez ele tinha uma barata andando em cima da mesa, ele pegou e matou a barata com uma faca, tá ligado? E deixou a... Deixou lá até a barata desintegrar, mano. O cara tava bem louco. Meu Deus. Gravou assim, ó, a faca na barata, e aí ficou a faca na barata até a barata, tipo, sabe? Ficar seca, tá ligado? Gente, cara. Imagina, velho. Que loucura, mano. É, é... E o caso com o Gil, com o Gil ali, né, cara? Com o Gil Brother, é um... É um caso... Com o Gil foi uma coisa muito louca, assim, foi uma coisa que me deixou triste também quando aconteceu, né? Mas eu lembro que daí teve os caras lá da outra produtora lá que pegaram o Gil pra fazer vídeos, né? Que no início, né, nos primeiros vídeos lá do canal do Gil, eles fizeram um vídeo criticando o Hermes Renato, né? Não, porque, olha só, os caras conviveram com o Gil, não sei o quê, só exploraram o Gil, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eles aguentaram dois anos, cara. Daí eles fizeram... Daí o Gil também, né, cara? Maluco, né? Daí eles fizeram um vídeo. Ah, é, a gente reconhece aí que o pessoal do Hermes Renato tava certo e tal, porque, bah, o Gil é um cara difícil de se lidar e tal. Porque, tipo, o Gil brigou com eles por causa de um salgado, cara, que não era o salgado que ele queria e tal, e bateu boca com eles por causa disso, cara. Nossa, é, eu lembro que na época o Hermes Renato fez um vídeo, né, meio que em resposta, assim, e eu acho que eu nunca vi o Fausto Fante tão sério num vídeo, assim, né? Que, na verdade, o Fausto Fante meio que fala praticamente quase tudo, assim, nesse vídeo, né? Pô, é um vídeo bem forte, assim, sabe? E, pô, tu vê e tu fala, caralho, eu nunca vi o cara tão sério, assim, né? Você vê o cara zoando e tal nos vídeos, no programa, né? E aí esse vídeo você vê e você fala, porra, o cara tava meio puto mesmo ali. Com certeza, com certeza, e não demorou muito pros caras lá ter que se retratar, né, cara? Porque, realmente, o Gil, é que, né, o Gil a gente percebe que ele tem, ele é um cara, um personagem, mas ele tem um pouquinho de problema também, né, cara? Sim, sim. Tem uma entrevista que o Gil Brother dá pro, pro Matador de Passarinha, né, mano? Aquele programa lá de Skylab, e aí ele fala que ele ficou um tempo no, né, tipo, na instituição manicomial, pá, é bem pesado, mano. E aí é da hora que... Não, ele era um cara que lavava carro na rua, né, quando o Rodrigues e o Renato chamou ele, né? Ah, papá. É legal essa entrevista aí que termina, aí o Skylab, tipo, faz um poema pro Gil Brother, falando de culpa, e o Gil Brother fica... Caralho, caralho. Imagina, Skylab deixou o Gil Brother sem palavras, mano. É, são os níveis, né, velho? São os níveis, né? É, tu tem o nível Gil Brother ficando sem palavras com o Skylab. Aí tu tem o Skylab ficando sem palavras com o Júpiter Maçã, né, cara? Que aquela entrevista... Cara, que grande momento isso aí também. Nossa, aquilo ali, cara. Cara do céu. Eu tenho uma amiga, cara, eu tenho uma amiga que gravou em Porto Alegre um clipe com o Júpiter Maçã, e ela disse, cara, o cara vivia numa outra dimensão, cara. Era fora do Flávio. Divido o aniversário com esse grande Flávio Basso, né? Sério, cara? É, dia 26 de janeiro, velho. Que legal. Falecido Flávio Basso. Caraca. É, grande perca, como diria o Gil Brother, né? Grande perca. O dia que só nasce maluco aí. Mas é mesmo. Ô, Rafael, e tu, cara, o que que tu gostaria de comentar aí, por último, um ícone do Brasil? É mesmo do Renato mesmo, pelo amor de Deus, velho. O bagulho... É mesmo do Renato, de sério mesmo, o bagulho mudou o meu caráter. Tipo, o jeito, as coisas que eu falo, as piadas que eu conto, as loucuras que eu faço em casa. Às vezes minha esposa tá cozinhando e começa a dançar reggae com ela, tá ligado? Por causa daquele vídeo do Renato lá do... Eu esqueci a banda de reggae deles, mano. Do joelhinho, não sei o que, velho. É, eu coloco lá pra tocar essa música e a minha esposa já começa a ficar porrava de novo, mano. O bagulho é muito bom, mano. Que isso. Muito bom. Eu gostaria de comentar aí, pra gente fechar, eu gostaria de comentar... Hermes e Renato, sem dúvida nenhuma, eu concordo com vocês, né? O TV Quase, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um sucessor espiritual à altura, né? E os caras fazem um excelente trabalho também. Mas, cara, eu gostaria de comentar uma coisa que a gente não falou no vídeo de hoje, que é o pistoleiro chamado Papaco, né, cara? Que eu acho que é uma das coisas que resume a pornochanchada e o cinema marginal brasileiro, né, cara? Já viu agora? Já chegou a assistir o filme? Cara, não. Eu também nunca assisti. Eu preciso ver, eu preciso atualizar um pouco o meu portfólio aí de filmes, né? O Papaco é... porra, velho. Ali, sei lá, é o Sérgio Leone, tipo, que nasceu na Barra da Tijuca, assim, tá ligado? Com certeza, cara. Com certeza. E o que eu achava mais errado... Eu não sei por qual motivo, né? Porque, na realidade, não tem motivo nenhum. O cara é um ator e tal. Mas eu não sei porquê, cara. No fundo, eu achava muito errado o cara que fez o pistoleiro chamado Papaco ser o tio lá, o zelador do carrossel, cara. Eu achava muito errado isso. Não sei porquê, pra mim, tinha alguma coisa que não podia ser assim, sabe, cara? Carrossel era outra coisa também, né? A hora que você falou, já vem na minha cabeça, já. Carrossel BR é... porra. É fora do normal. Mas é isso, então, pessoal. Algum recado final aí? Bom, na realidade, a gente pode pedir pro Ciro divulgar nós lá no Brasil que deu certo, né? Porque ele vai querer divulgar. Nós somos um canal pequenininho ainda, né, cara? Fazendo o caminho inverso, né? Mas, Ciro, se quiser fazer o teu jabá aí, as tuas considerações, cara. Sem dúvida. Pô, entrem lá no canal do Brasil que deu certo, galera. A gente tá sempre se esforçando aí pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, né? E tem crescido o canal. A gente tem um canal pequeno também, a gente não é um canal grande, mas eu acho que a gente cresce num ritmo correto, assim. Que é... Sem... Sem ficar muito nessa histeria de política, tá ligado? Que é sempre esse papo aí, né? E, enfim... Acho que muitos canais caíram muito aí nesse... Nessa facilidade, né? De crescer, falando de política e tal. E a gente tenta abordar a coisa com outros olhos, assim. Mas é isso. Entrem lá no Brasil que deu certo. No nosso canal, nas nossas outras redes também. Enfim, é isso. Foi de bola. A gente concorda nesse ponto aí também, Ciro. Quando a gente vai fazer filosofia, falar de filosofia, pá, era a maior tentação falar de política, né? Porque, porra, todo mundo pede e tal. Parece que é a única pauta que existe no Brasil hoje, né? Tipo, é chato, né? Não tem como falar sobre outra coisa, parece, né? É, eu não... Sei lá, velho. Só tô de saco cheio disso aí. Então, tipo, o que eu estudo mesmo, o que eu pesquiso, publico na área, pá, é filosofia política. Mas é teoria, tá ligado? Pô, mano. Eu fiz esse bagulho do dia a dia, tô de saco cheio, não aguento mais não. Bola no cu. Sim. Até porque hoje em dia a gente não sabe mais o que é real, o que é fake news, o que é paranoia de esquerda e direito, o que é maluquice, né, cara? Hoje em dia, enfim, ninguém sabe mais nada, né, cara? E a coisa tá punk mesmo, cara. Se tu for entrar nessa briga, é que nem o PC Siqueira falou, tu tem que entrar realmente sabendo, tu vai levar muito tiro e pronto pra atacar também, né, cara? Então, o melhor é não entrar, né? É, essa vibe aí, pelo amor de Deus. É, exatamente. Então, eu gostaria de dizer que eu, como eu disse no início, gosto muito do Brasil que deu certo e o vídeo, o primeiro vídeo que eu assisti do Brasil que deu certo foi aquele, vocês inclusive não fizeram mais, cara, que eram os duelos, né, entre duas coisas parecidas, né, e o primeiro vídeo foi o vídeo da companhia de dança Daniel Saboia com a... Fala a verdade... Fit Dance. Fit Dance, exatamente, cara. Porque ali, a partir dali, eu conheci a companhia de dança Daniel Saboia e Fit Dance eu quase que apaguei da memória, né, cara? Porque, realmente, eu concordei ali com o duelo e tal e vocês deveriam fazer mais, cara, os duelos que os duelos são realmente muito legais. Aquele da carreta furacão, qual que era a verdadeira carreta furacão, eu falei, mano, é isso, velho. Os critérios são esses, tá ligado? É verdade, não, falta mesmo a gente voltar a fazer isso, velho. Eu não sei, na verdade, eu não sei porque a gente parou, foi, sei lá, caminho natural mesmo, né? Sim, sim, não, mas é, mas realmente, foi o primeiro que eu assisti, a partir dali eu pensei, bom, esses meninos aí tem futuro, vou assistir esses meninos. Pô, e esse vídeo é antigo, hein, esse vídeo a gente tem uns três anos, talvez. É, mais ou menos, por aí. É, por aí. É. Vocês filmavam com aquele fundo bacana lá, eu achava, cara, achava demais aquele fundo que vocês colavam a propaganda da Telecena no fundo, cara, era muito bom. Puta, era na casa do Matheus aquilo, velho. Tipo, e esse posto ali da Telecena é meu, né? Eu tenho ele na minha casa até hoje, lá, guardado, velho. Aí a gente levava e colava, assim, na parede, velho. Muito bom, cara, muito bom. Mas é isso então, Cernão. É isso, pô, foi um prazer aí conversar com vocês, foi legal o papo aí, velho. Com certeza. A gente vai pra caramba, velho, brigadão, cara. O prazer foi nosso aí, cara, e agradecido aí pela tua prestatividade aí, por ter, né, nos cedido o teu tempo aí, trocado uma ideia com nós aí, pá, muito legal mesmo, cara. Pô, que isso, eu que agradeço aí, foi bem bacana aí o papo e rola mais vezes com certeza aí, até porque tem muito assunto aí pra falar. Cara, sempre que tu tiver uma pauta aí, bom, tiver uma ideia de uma pauta aí, pode tocar no WhatsApp do Rafael ali, trocar uma ideia com o nosso que a gente grava, velho. Só pra gente ver um horário. Demorou, demorou. Se o Matheus quiser gravar junto, velho, e assim, outra coisa que a gente tá pensando, né, quem sabe aí quando a gente estiver pras bandas de São Paulo aí, a gente gravar o vídeo junto, cara. É, com certeza, é, pessoalmente é mais legal sempre, né. É, com certeza. Eu, eu prefiro, assim. Com certeza, bem mais massa. É isso então, pessoal. Matheus, até? Até. Até, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O ovo é do povo, do ovo é que vem tudo Do ovo nasce o pinto, dos pássaros do mundo Do ovo e do óvulo nasceram os animais Nasceu Adão e Eve, vem nascendo muito mais O ovo Tem ovo chocando, com todo cuidado Tem ovo de páscoa, tem ovo estalado Tem ovo de pato, tem ovo de pombo Tem ovo de tudo, até ovo de colombo Meu ovo, meu ovinho Meu ovo Meu ovo Meu ovo Meu ovo Meu ovo Falando de ovo, eu gosto é de cozido Ele é quem me deixa forte, pra encarar qualquer bandido Pegue um ovo de codorna, toda vez que der vontade Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade Que ovo, hein? Meu, meu Meu não, o teu Ovo, é o avô do ovo Ovo Quando eu como desse ovo, minha pista vai esquentando Vou seguindo nessa pista, pra acabar com o contrabando Joga ovo, minha gente, que pra mim não quer demais Tô entrando nesta briga, pra salvar os animais Meu ovo, meu ovo Meu ovo, hein? Ovo é unicef Ovo Que ovo, hein?